e vocês sobem vocês chegam no pequeno hall tá o que que vocês notam dessa parada primeiro esse andar é uma cobertura tá é diz que são 25 andares mais normalmente são 26 é ele é um duplex então vocês chegam no 25 ali e esse é um pequeno hall é tipo um uma parada meio de serviço não é um corredor é como nos outros andares que tem vários apartamentos como aí só tem um apartamento só tem esse hall de serviço que dá para essa parada e tem a porta que dá para dentro do que dá para dentro do apartamento nesse hall de serviço tem alguém tem alguma coisa tem hall de serviço quando vocês pisam nele uma luz automática acende uma luz bonita clara que ilumina um corredor com papel de grande parede belíssimo tá no chão um tapete vermelho é com detalhes bordados é muito bem cuidado e existe um no canto da parede existe uma meia coluna com uma arte com um como é que é um estátua é expressionista ali de várias coisas como se fosse uma árvore tudo entortada é nesse nessa parada e uma porta de madeira muito bonito também de dar acesso ao apartamento e é a falta de semelhança os outros andares me assusta um pouco eu falei a gente eu acho que a gente chegou no tal lugar da festa que suposta festa como não tem ninguém eu tava esperando a luz e ficando a luz de quem é a messe vamos de repente eu talvez isso seja até melhor que não seja assim talvez seja melhor que fique silencioso não sei eu vou tentar entrar para aquela porta de madeira ali deve ser por ali tem alguma forma tem alguma janela alguma coisa que dê para ver lá dentro nesse lugar não que essa tipo como se fosse uma entrada de emergência sacou não tem nenhum rastro de sangue nada 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 cem por cento aí bom vamos lá né chegamos até aqui joeleno a medida que você se aproxima da porta como uma previsão do que você havia dito você não vê as luzes mas você escuta a música mas não é o tudo tudo talvez que você esperava você escuta violino violoncelo se escuta um quarteto de cordas e eu olho assim gente tá tocando uma música que eu nunca ouvi na minha vida com os instrumentos muito diferente e parece música clássica né o cara a gente devia tá mais arrumado a ave vai ter que ser assim mesmo eu tô até sem camisa e a outra tá com roupa rasgada outra tá descalça é é é o que tem pra hoje deixa só a sua arma na espreita aí ó de olhando e quem que vai abrir a porta eu eu acho que pode ser acho que é bom eu tô com o convite né então eu seguro o convite na frente assim e tento abrir a porta de madeira beleza porta não oferece resistência para sua tentativa de abri-la e ela cede imediatamente e a luz do corredor se mistura com a luz da parte de dentro do apartamento você vê a movimentação das pessoas lá e elas olham para você e a gente vai fazer aquela pausazinha do xixi agora vou pegar uma agulha lá embaixo caraca daqui 10 minutos a gente volta xiu xiu vai lá vai lá chat foi mal parar mas eu gosto de um clip hang não tá ótimo tá ótimo vai lá vai lá vou conversar com chat aqui sim é bom é Demas todos vocês na verdade quando vocês veem aquela porta abrindo vocês são invadidos por vários estímulos inesperados o primeiro deles vem através do cheiro vocês sentem um forte cheiro de comida mas não aquela comida canibal que a galera tava comendo não vocês vocês veem garçom zino de lado para o outro com bandejas de canapés a você vê vocês veem uma chefe de cozinha preparando uma grande lagosta porque quando a porta se abre ela se revela para cozinha tá essa é a área da cozinha do apartamento e vocês veem essas pessoas andando de um lado para um lado para o outro fazendo as coisas garçom e tal segundo som tá você escuta um barulho desse quarteto de cordas mas um barulho maior do tipo de prato sendo batido de copo sendo preenchido com um líquido então trabalho de cozinha e as pessoas a princípio elas estão trabalhando de forma tão concentrada que elas não prestam muito atenção em vocês tá vocês tem alguns segundos aí antes do fato da porta ter sido aberta chame atenção ali de alguém que possa tirar o olho da pinça que ele tá pegando o uma florzinha comestível e colocando em cima de um arroz sabe vocês querem fazer alguma coisa me apressar para a próxima porta você já quer tipo entrar e atravessar a parada ou a cozinha isso falando james ótimo serviço e passando eu quero parar um minuto para observar né se eu se eu acho alguma familiaridade no local que remeta a renata um cabelo uma roupa nada é só perguntar para eduarda e para o demas antes de eu voltar em você o joeleno eduarda tem uma coisa que você gostaria de fazer se o joeleno for realmente seguindo que a gente vai seguir eu vou tentar pegar algum utensílio pequeno que que tiver por cima das bancadas perfeito cara tem vários utensílios tem faca tem amolador tem a porta toda aí sabe tem panela cozinha completa e é uma cozinha chique tá cozinha alta gastronomia demos é eu também tô tô procurando pistas de e é talvez é na verdade eu queria saber assim se há alguma movimentação dessas pessoas para algum cômodo especial como se fosse uma atração principal da festa é tipo assim mas a gente tem a cozinha né vocês estão entrando pela parte de trás é a cozinha ela tem uma grande porta dupla não é aquelas portas é aquelas portas de você tipo bater e ela abrir só que ela é bem chica ela bem bonita tá e os garçons a galera tá saindo para essa porta é acontece o seguinte o joeleno ele entra ele vai tentando fazer essa parada aí é mas chama atenção na hora que vocês entram lugar as pessoas olham para você para vocês né e o joeleno vai tentando passar é vocês vêm uma mulher tá ela quase todo mundo aí tá usando alguma coisa na cabeça assim é para evitar cabelos coisas do tipo ela era toda vestida de branco bonitona ela para ela olha para vocês assim ela fala os convidados do mestre chegaram e ela e vocês demoraram um pouco mas que bom que chegaram a tempo e a tempo de a o mestre está esperando por vocês mas vocês estão me desculpe a palavra mas vocês estão tão horríveis é tem uns não gostariam de trocar de roupa antes de entrar na festa foi um longo caminho até aqui ah claro eu lembro do meu caminho foi muito difícil é trocar de roupa eu olho para o pessoal assim tipo o que vocês acham sorrir assim é podemos ir assim mesmo a gente só quer resolver logo embora e embora é tá vocês podem encontrar comércio como vocês quiserem mas é uma festa né vocês não parecem muito festivos é a gente não tá mesmo a gente pode entrar eu falo meio sem paciência fica à vontade aceita um canapé camarão é na verdade eu aceito uma informação pode ser claro é a gente tá procurando uma amiga nossa ela se chama Renata o senhor viu ela é senhora é é a senhora viu ela a vi sim ela tá com o mestre ah certo e ela tá bem tá bem vestida diferente da gente mas sim enfim bem melhor eu diria ah entendi tá bom obrigada é gente vocês não acham bom você colocar de roupa o cara ali tem assim camiseta eu não sei o que que vai rolar agora não mas eu não sei se vai ter aquela gosma no jantar nas roupas eu tô doido assim também traumatizado pode ter pó de mico na roupa sei lá gente doido mas talvez a gente consiga se enturmar melhor com essa roupa né tipo no sentido de de enganar eles um pouco pegar a Renata e o notebook e sair fora eu acho que eles não não são passíveis de ser enganados mas vocês que sabem a gente pode sentar mestre sim é eu quero usar o meu sexto sentido para saber isso daí da roupa se é uma boa se não é é ele pode fazer o teste lá o o relacionado e o alma isso alma é o vai ver através da ilusão ver através da ilusão não vamos ler o lado ruim não é esse seus instintos falharam numa situação perigosa o mestre faz um movimento em algum momento na sessão beleza então tem um movimento aí que eu posso fazer quando eu quiser perfeito pode seguir cara você não faz a mínima ideia e pode ser que seja uma boa ideia pode ser que seja uma ideia você não sabe eu chamo a moça senhora a gente se a gente quiser eu trocar de roupa onde que essas roupas estariam aí eu posso pedir para para a camila trazer ela dá uma olhada assim para vocês posso pedir para a camila trazer e vocês podem trocar no armário ali aí vocês não entram na festa bagunçados assim né sujos você tem um band-aid de olhos em band-aid não talvez um uma gase para minha amiga é claro temos um kit de primeiros socorros aqui camila traz o kit aqui para os convidados do é do do senhor eduardo aí vocês veem uma moça da cozinha vai lá pega um kit de primeiros socorros aqui senhora a senhora gostaria de ajuda não a gente dá conta obrigada quer beber alguma coisa eu fiz um suco de de limão agora tá delicioso não não obrigada vai ser só o kit e as roupas mesmo ah vocês vão aceitar as roupas é camila vai lá vai lá em cima e pega e pega quatro roupas deixa bem o tamanho deles aí vocês querem tomar um banho vão vestir assim mesmo tem um banheiro aqui na área da cozinha se quiserem se quiserem também traz a roupa para elas camila e traz uma uma toalhas também se eles decidiram tomar o banho tá aí se não não tem importância tá bom obrigado sim chefe sim chefe aí a camila sai lá para pegar as coisas cara o cheiro de comida tá muito forte vocês vêm ela tirando um pernil é do do forno ela começa a cortar bota um gravezinho assim cara ela tá fazendo os pratos bonitões aí eu olho para eles assim cara isso tá muito estranho jura agora que você percebeu que tá estranho eu já tô bem nervosa assim mas eu vou ajudar a eduardo limpar o pé e fazer um curativo ali porque eu sei mexer mais ou menos com os parados beleza cara eu não vou cobrar teste para isso não vocês estão no local seguro se sentam vocês tem acesso a água vocês tem acesso a álcool se precisar você dá uma limpada ali no pé dela cara tá bem machucado mas você bota um a gás e você pega você enrola sem maiores problemas cara eu acho que não vai ter coxinha eu até peço o senhor gostaria coxinha é que assim moço eu não sou acostumado com esse negócio de camarão aí eu devo ser até alérgico de tanta riqueza disso o senhor você sabe que está na vanguarda da culinária do momento né as comidas de boteco como são conhecidas comidas de boteco de boteco adentraram a alta gastronomia e na verdade eu tenho sim nós temos uma coxinha de de pato tá é deliciosa é feita com uma farinha japonesa de primeira categoria é William trago a coxinha aqui para o senhor ele gostaria de provar o senhor gosta de algo mais apimentado que aumente o o a fome ou o senhor gosta de algo mais clássico é eu gosto de jogar uma pimentinha assim ficar legal trago o molho de pimenta para ele ou William por favor o seu gostaria de beber alguma coisa poderia é recomendar um o suco de limão que a camila fez realmente está muito bom nós temos para com um algo de maracujá também delicioso e temos aqui uma especialidade algo diferente começa você gosta bastante que são refrigerantes orientais tem um de cereja que combina bastante com a coxinha de pato é de olhando esse eu acho que dá XP e se gosta pode ser pode ser eu vou vou querer esse um refresco de um refresco de um refresco de cereja com gás refrigerante é um é um termo que não se aplica né algo mais elevado é um refresco com gás para o senhor é john lennon seu nome senhor não é jo lennon jo lennon jo lennon separado junto tudo junto tá bom né enquanto eles estão ali da gente tá servindo de olhando eu queria ver se algum deles está armado essa galera parece armada não tá caramba velho essa galera não parece estar armada mas tem umas facas de 15 centímetros ali né eu bicho vem para você é como se fosse uma cestinha tá não é como se fosse é uma cestinha com três coxinhas posicionadas de uma forma é cuidadosa é as coxinhas elas são tipo a massa e tem um osso de provavelmente você imagina de pato dentro onde você pode segurar a coxinha para você começa por e o cara traz um molhinho de pimenta e o refresco com gás de cereja japonês me lembra aquela coca xerri que era ruim para caralho eu tô lascado mesmo a senhora tá gostoso para caralho pode falar o demas a senhora tá por ali ainda não tá tá ela tá cara ela tá dando atenção para vocês senhora é por aí eu vou ver se você tem um aparelho um notebook que eu acho que ele acabou vindo com a renata a senhora consegue pegá-lo para mim por favor eu queria conferir uma coisa isso não isso são coisas do 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 mestre devem falar com o senhor eduardo eu acho que tava com ele eu vi ele mexer no notebook algumas horas atrás deve ser isso certo tá bom obrigado vou trocar a roupa beleza Jolenon vem a coxinha tá você nota que a casca a parte de fora está bem crocante ela está um dourado escuro assim uma coloração perfeita de coxinha a massa ainda está quente quando você morre você morde você nota que o papo está temperado de forma divina levemente apimentado e o molho complementa tudo tá você sente todas as suas papilas gustativas serão ativadas em sequência à medida que a comida vai descendo o doce refrescante do do refresco gasificado faz com que tudo aquilo desce de forma lenta desculpa de forma redonda e gostosa tá muito gostosa a coxinha tá é lá no boteco do do seu João para comer a coxinha de hoje você tem que ir amanhã ela dá uma risada é não aqui a coxinha de hoje de hoje a gente parece muito surreal acho que a gente morreu no andar de baixo e tá no céu cara camila vem ela traz para vocês as roupas ela traz para vocês é as toalhas tá tem sabão é e a chefe fala é o nosso banheiro é ali fique à vontade tá cozinha sim chefe e ninguém indo no banheiro agora nossos hóspedes precisam de um momento é de privacidade sim chefe de volta ao trabalho agora sim chefe e a galera vira para voltar a cozinhar eu vou na frente assim ninguém se opor eu vou eu vou lá molho meu rosto mais ou menos assim tento limpar um pouco machucado do ferimento da da do tiro passo uma água para não sair sangue na roupa nova e visto a roupa nova sem tomar banho mesmo beleza e saio você você veste um taxidão não é um como é que em português é aquela gravatinha borboleta smoking isso é você veste um smokezinho lá cara você vê que ele serve perfeitinho e você vem com tênis um tênis ó vem com sapato preto lista lustradinho assim brilhando você consegue se ver ali e você vira um quando você olha no espelho cara é é estranho porque a roupa ela tá perfeita mas você está bagunçado né você tá meio suado de todo o trabalho assim sabe é tu não tá sabe não tá bonitão mas a roupa dá aquela disfarçada e você tá meio fedidinho também tá é eu eu não eu não consegui ainda ter a segurança de tomar um banho ali antes de resolver o problema então eu saio sujo assim mesmo eu deixo até o terno pra fora proporcionalmente pra disfarçar assim não dá aquele contraste muito alto com a minha sujeira aparente beleza quem que é o próximo pode ser eu que o dioleno tá degustando da coxinha beleza eduardo te entregam tudo isso tá toalha sabão shampoo as paradinhas tipo de hotel que é um chapuzinho pequenininho e entrega um vestido que parece um vestido de festa grandão assim tá tá bonitão para você cara faça o que você quiser ela vai aproveitar o momento mas com o pé atrás porque parece que estão preparando eles para alguma coisa ou a gente vai acabar como pessoal de baixo isso que passa na cabeça dela o banheiro não tem janela não tem nada né então ela só fica com esse pensamento né e ela daí esconde a faca por debaixo assim ou em algum canto do vestido onde ela possa em qualquer momento sacar para caso ela veja alguma coisa de estranho é Eduardo você toma o banho então sim eu vou tomar a medida que você vira o registro da água e um jato forte mais forte do que você esperava é de água cai sobre você a pressão da água gostosa contra suas costas a temperatura a temperatura alta faz com que você imediatamente relaxe por mais que você tente lutar que você tente manter os seus sentidos ativos cara é muito gostoso aquele banho o banheiro começa a ficar cheio de dos vapores e você vê aquela água escura escorrendo do seu corpo pega o sabão passa o sabãozinho olíquo e tal cara é difícil você se convencer a esticar a sua mão e fechar a torneira de tão gostoso que tá o banho mas você sabe que há algo a ser feito você fecha a torneira você fecha a torneira você veste a roupa que de forma surpreendente é cabe em você como uma luva tá é um vestido azul de festa que vai até os pés mas com um detalhe foi entregue junto dele não um sapato de salto que pudesse te incomodar não foi entregue um tênis como se fosse tipo um sapatênis mas muito confortável por dentro sabe que você coloca o pé está preocupada com machucado obviamente quando você pisa ainda dói mas ele demonstra um certo cuidado demonstrar um certo cuidado aí de não te entregarem um sapato é um pouco mais desconfortável tá ele combina o máximo que um tênis combinar um sapatênis combinaria com vestido é impossível combinar mas eles se esforçaram é impressionante mais uma coisa Eduardo não somente isso quem é o próximo vocês veem a eduarda saindo de dentro do banheiro é outra pessoa tá pode ser beleza Raquel o que que você vai fazer no banheiro trocar eu vou trocar de roupa só só trocar de roupa beleza cara é quando Raquel sai do banheiro e vocês primeiro você sente aquele cheiro de podridão ainda aquela água que ela estava ensopada tá diminuiu um pouco pouco mas você vê o cabelo dela emaranhado assim bagunçado ainda e ela claramente não tomou um banho Raquel ela também está com um vestido de festa só que ele é um pouquinho mais discreto tá e para você sim Raquel então veio um salto alto um sapato de salto alto ali mais condizente é mas é isso aí é o seu é verde esse o vestido Raquel é eu vou pegar uma ferramenta assim que eu acho que não vai me machucar eu vou botar aqui no decote do vestido sabe escondida para eu ter alguma coisa se precisar tranquilo Jolenon o Jolenon ele vai pegar a roupa dele vai entrar lá vai abrir o chuveiro vai colocar a arma na frente assim da da onde ele possa ver vai encarar a arma por um tempo sentado ali no chão do box encarando a arma pensando naquela cena inicial que ele viu a mãe a mãe dele vai derramar poucas lágrimas vai se arrumar a quer dizer tomar o banho se arrumar e sair beleza cara vocês veem que Jolenon não tá de smoking ele tá de terno normal ele tem uma gravata vermelha com as listras azuis tá é e o terno dele cara é mais colorido e mais alegre tá é ele é um um terno tipo como eu posso explicar é tipo é olha gravata é a magia do é com ela que eu trabalho o terno do Jolenon ele é um azul claro assim chamativo mas bonito sacou brilhoso assim é um é uma parada bem diferente é do terno do tempo o Jolenon sai o Jolenon sai do banheiro cheiroso cabelinho molhadinho arrumadinho é de boa a gente tem que achar Renata cara a gente já perdeu muito tempo aqui vamos vamos é assim eu acho que eles a gente estão criando seus bitcoins eu tenho que recuperar aquele notebook eu tenho que recuperar tem coisa mais importante que bitcoins lá dentro alguém alguém você tá com a tua arma ainda né Jolenon eu falo baixo pra ele eu falo anuncio senhora nós já estamos prontos para conhecer o senhor Eduardo ah claro claro cozinha sim chefe começaram os preparativos para a ceia final sim chefe vocês venham comigo por favor ela vai com vocês até a porta tá ela abre a porta quando ela abre a porta vocês escutam aquele quarteto de cordas tocando alguma música clássica de forma mais alta agora os barulhos da cozinha vão ficando para trás à medida que vocês vão entrando dentro desse salão principal um grande número de pessoas eu vou colocar aí tipo umas sei lá umas 35 pessoas estão nesse salão todas vestidas tipo vestidas de gala assim sacou os homens de terno ou de smoke as mulheres com vestidões a galera tomando champanhe garçom servindo todo mundo e todo mundo muito bonito assim sabe o o ambiente ele tem diversos lustres que brilham com refletindo a luz das lâmpadas espalhadas no local existe um um grande piano completamente negro assim no canto tá é da sala é existem cara várias obras de arte vários quadros espalhados por todo canto é vocês veem umas estátuas é elas parecem expressão desculpa elas parecem expressionistas também mas parecem dois corpos humanos se abraçando assim mas eles são meio distorcidos e que nem a a árvore lá fora eles vão tipo é como se você pegasse dois copos você torcesse eles sacou é em um dos cantos cara existem várias esculturas e a galera andando ali em volta sacou observando a galera conversando é e aí então a o chefe abre essa porta e fala senhores os convidados de Lorde Eduardo Monarque chegaram e todo mundo para e vira a cabeça para vocês e ela abre a porta indica para vocês entrarem cara pessoas de todas as idades cara existem jovens de 20 anos existem idosos todo mundo para ali então olhando com a cara séria assim para vocês sabe como se esperassem para ver o que vocês vão fazer cara eu vou entrar e olhar primeiro onde está a Renata e onde está o notebook pois eu vou esquadrinhar assim mas sem dar muita pinta beleza vocês veem sentados sentados em uma em uma mesa é sabe aquelas vezes tem tipo assim tem um ambiente a gente tipo um buraco no chão aí você meio que senta nessa mesa tem uma mesa dessa aonde tem um homem na casa dos seus 50 anos cabelos todos branco cabelo todo branco penteado é para trás tá uma barba branca feita ali na régua quadradinho assim branquinha tá o cara ele parece forte assim ele parece que malha é esse senhor assim bem um porte bem altivo tá ele tá com um terno risca de giz perfeito sentado do lado dele está a Renata no vestido de festa e o notebook o notebook em cima da mesa e as pessoas olhando para vocês o notebook está aberto o notebook está fechado tá fechado beleza é eu faço um sinal para o pessoal assim o grupo né meio que assim vamos para lá vamos vamos em direção a esse cara aí a Renata tá lá sem falar muito só um sinal de cabeça assim e vou caminhando devagar como se fosse a coisa mais natural do mundo beleza o homem se levanta ele sobe em cima da mesa ele pega o a taça que ele tá segurando ele pega uma faca e ele dá uma batidinha na taça todo mundo olha para ele senhoras e senhores queridos convidados nossos convidados de honra chegaram em nossa festa eu gostaria de me apresentar eu sou Eduardo Monarque o arquiteto e dono desse pequeno empreendimento que vocês tiveram prazer de conhecer vocês notam que a Renata ela tá meio fechada sabe ela tá meio tensa mas ela tá normal ela tá tipo catatônica assim não ela tá normal mas ela tá tensa certo talvez medo mas não é aquele medo descontrolado ou é preocupação vocês vêm preocupação vindo e ele bate ele chama atenção de todo mundo ele se apresenta espero que vocês tenham tido um boas experiências em meu pequeno prédio e ele sorri pra vocês ele tá na expectativa que a gente responda ele ou ele tá ainda entoando ali as não ele tá na expectativa que vocês respondam pra ele ele olha pra vocês a chegada até aqui foi um tanto conturbada mas agora que nós já nos nos encontramos nos conhecemos pessoalmente podemos ir direto ao assunto talvez ele dá um sorriso conturbada conturbada você diz cara a sala toda rir vem perdoem meus convidados meus outros convidados é mas é porque na verdade eu perdi uma aposta vocês não sabem o que é uma chegada conturbada muitos deles tiveram uma chegada realmente conturbada Renata fez uma pequena aposta que não veio o caso comigo que vocês chegariam tão rápido quando chegaram e eu sou impressionado mesmo eu olho bem rápido eu olho pra ela pra ver se ela tá tentando dizer alguma coisa com o olhar sabe quando a pessoa tipo olha tenta te dizer alguma coisa tô fixada ali nela não é sem fazer isso mas assim dá pra entender na verdade sim se nota que ela está apreensiva ela está nervosa mas isso te diz que essa situação ela pode terminar de duas formas que existe uma solução boa e uma solução ruim e ela só tá com medo de que aconteça ruim é merda sacou é tá moço é a gente tá na na terra mesmo ou meio que a gente morreu e isso tudo foi um teste pra chegar ao céu como é que funciona essa figura todo mundo começa a rir cara é eu olho assim menos o monarca que tá ele não ri eu olho e falo assim bom se o senhor perdeu a aposta o que que a Renata ganhou o que a Renata ganhou ele olha pra pra Renata assim é vamos lá Maixerri diga pra eles o que você ganhou é ela parece meio sem jeito ela para levanta e ela eu boa sorte pra vocês e ela vai direção a porta gente acho que ela vendeu a gente e qual porta que a gente entrou a porta não a porta principal é ela só fala tipo assim a medida que ela tá andando ela olha pra vocês de canto de olho e ela fala vocês vocês vão conseguir também eu acho eu eu olho assim como assim eu não posso falar são as regras tem algum garçom se eu falar tudo está perdido tem algum garçom passando por perto não tá todo mundo parado no seu lugar a sala parou tem alguma mesa por perto que tem alguma taça tem eu vou pegar uma taça pode pegar cara eu vou falar com o cara pode falar senhor o convite foi aceito estamos aqui presentes agora eu preciso que o senhor me entrega o meu notebook você pode ter o seu notebook se você quiser perfeitamente mas isso vai te colocar na mesma posição que ele não é uma posição boa eu diria e ele aponta para o John Lennon eu jurava que o problema seria ela e ele aponta para a Raquel mas ela conseguiu antes do final ele não tanto e qual posição seria essa? a posição dos privilegiados a posição daqueles que se recusaram a perder alguma coisa a posição daqueles que não merecem estar entre nós bom isso foi uma ameaça o Demas pensa pelo menos que é então eu não vou ficar com o notebook eu só quero pegá-lo de volta para tomar algumas providências em relação a ele ele para para pensar vamos discutir isso queridos convidados aqui nós temos o senhor Demas para aqueles que não sabem Demas participou de um pequeno experimento que resultou em algumas almas perdidas por ele nada de grande valor foi perdido a bem da verdade mas sabe como os nossos são sempre cedentos por mais poder e agora o jovem Demas quer recuperar o livro os escritos que envolvem as almas perdidas você quer isso por poder? Demas é isso que você busca? redenção talvez ou é uma culpa boba por 2 ou 14 que morreram? minha escolha na verdade é um mero egoísmo eu só pretendo destruir o notebook egoísmo egoísmo é disso que a gente precisa é disso o egoísmo mas eu vou negar o seu egoísmo hoje senhor Demas o senhor tem uma chance que andar em alguns outros andares a mais ou talvez simplesmente nos livrarmos dele mas depois a gente fala sobre ele o senhor tem uma chance de se tornar um de nós senhor Demas um daqueles que perderam mas que não perdem mais um daqueles que aproveita essa boa vida que você veio mestre Taumiel quer que nós dominamos que nós sejamos os regentes desse local de seu reino quando ele fala seu reino as cortinas automáticas começam a abrir e vocês veem só uma escuridão lá fora não há estrelas no céu você perdeu algo se você abrir mão desse algo você pode se tornar um de nós simplesmente assim assim como senhorita Raquel perdeu sua memória mais preciosa eu acho que foi no limite não é Raquel nos 45 do segundo tempo por que a gente iria querer fazer parte disso a gente só quer ir embora com a Renata ah não a Renata já foi embora? é ela perdeu os amigos dela e agora ela é uma de nós mas por que alguém gostaria de ser um de vocês? porque a opção é ser um deles e ele vai olhando tipo ele vai em direção a janela e ele olha lá para baixo de onde vocês vieram um deles você diz morador de rua? é isso que eles são? eu tô perguntando eu tô perguntando senhor por favor me abrilhante as ideias um condenado um servente um esquecido um canibal desesperado um assassino uma babá de crianças ah não cada um deles se enquadra em um desespero que é condizente com seu maior medo esse cara tá perto da janela? ele chega perto da janela a janela tá aberta? a janela tá aberta todos temos medo o que isso difere a gente deles? ou de qualquer outra pessoa? bem a sua escolha você pode escolher ser um de nós ou você pode escolher se manter um deles mestre Talmiel garantiu isso e por que a Renata queria ser um de vocês e não um deles? porque a Renata não quer ser um zumbi comedor de carne humana uma babá de crianças assassinas um pedaço de carne que esqueceu a sua história um uma vítima de assassinato você quer ser uma dessas coisas? eu quero ver minha vida em paz ou fazer isso essa opção já não já não existe mais eu pergunto quem que é esse tal de Talmiel ele sorri Talmiel digamos que é o dono de nosso terreno nosso novo terreno proprietário das terras que estamos alugando o anjo negro da discórdia o senhor desse plano infernal bem infernal para alguns para nós um paraíso não é senhores? a galera balança a cabeça assim você inclusive Eduarda que dor que me deu perder a capacidade de ler e escrever sem saber que estava perdendo isso por uma escritora eu estou torcendo muito para que você fique aqui porque eu imagino para onde você vai cair se você for lá para baixo 18º andar 18º andar eu acho o lugar é meio ruim poucas pessoas vão para lá acho que a gente não passou no 18º né é espero sorte mas você vai ter uma chance de conhecer se quiser e ele dá um sorriso e o térreo a gente tem a chance de conhecer de novo vocês podem ir para lá talvez não vocês conhecendo cada um de vocês não lá é muito tranquilo lá são os quase inocentes que caem por aqui vocês não tem nada de inocentes não é? você não tem senhorita Raquel ou já esqueceu da face das suas cobaias não mas todo mundo erra é um bem maior a ciência é né talvez a gente faça um andar novo só para você não temos nenhum cientistas aqui temos? podemos fazer um andar novo o vigésimo acho que está aberto cientista eu me interrompo ele falando cientista talvez o Joleno possa nos ajudar né Joleno aqueles três coelhos que ainda estão guardados talvez um deles possa sair da cartola talvez o momento seja esse ah Joleno pode falar não não agora eu quero ouvir ah Joleno sua situação não é boa né talvez você possa fazer um caso aqui antes do inevitável todos tem que perder algo Joleno você quer perder algo? você quer nos dar algo? de boa vontade? quero sim quero sim quero te dar algo de boa vontade ele abre os braços o que você oferece a essa congregação Joleno? calma aí mestre cara o que eu vou oferecer para ele é o seguinte eu tiro a arma e miro para ele nele né e vou querer atirar beleza aonde que você mira nele? eu vou mirar no peito que a região é maior né aí joga um violência aí para nós Engage em combat Aconselha não falha Thiago Exato com tanta hora para falhar Eu falei Falei que nada de bom aconteceu Se ninguém me escutou John Lennon, você atira no bicho Pá, pá, pá Não, um só, calma Só um? Beleza Pá, importância Vocês não veem A bala atingindo o peito dele O que vocês veem É um buraco Surgindo no terno azul do John Lennon Do John Lennon E sangue escorrendo Ele tomou o próprio tiro